Em Londres, milhares de pessoas se reuniram para esperar o ano novo às margens do rio Tâmisa, onde vira um show de fogos na London Eye. Desejo saúde e felicidade para minha família. Para o país, desejo crescimento na economia, para que as coisas sejam um pouco melhor na Grã-Bretanha. Em Dubai, turistas conferiram a queima de fogos no prédio mais alto do mundo. Em Paris, milhares de pessoas comemoraram o ano novo na Champs-Élysées. Desejo a todos saúde, amor e prosperidade. Não, filho! Não, 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 não. E aí